A CIDADE NO BRASIL 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 Olha... deixamos só tomar-se tronco Não, não, não estou a ver isto... Não, não já vai aí... é só uma cena rápida... Deixa lá que eu vou... A CIDADE NO BRASIL Está ali um gajo a jogar à bola Queres ir jogar com ele? classroom Se aplausos queira começar a jogar Boas pessoal Levezinho aqui Good night Oh Primo Matei um guajo Eu tenho um auto Vais por trás e mata-me, agora estou em live. Ou queres ir jogar a bola, está ali e me vais a jogar. A gente não joga uma pizza. Vou jogar só. Olha! Está boa a qualidade, vês? Está boa a qualidade aqui da live. Vejo? Estou cinhando, sol, a moca só. Vamos lá. Para, 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 para. Para, 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 para. Tchau, dois, um! Olhe! Não vai, não é que eu estava sem a flor. Ai. Agora eu não tenho tempo. Vou jogar a minha comida. É pra aqui, é pra aqui, é pra aqui. Sim. É um joão joão. É pra aquela casa. É pra aquela casa. Hoje aí é quem tá a ver. Tem um livezinho de Fortnite. Páscoa a todos. Aqui tem super moleque. Vamos lá, começar a matar. Comentem aí se tá boa a colher. E aí, amém. Estava a tentar saltar pra depois pôr o paráqueles e não consegui. E aí, vamos ter a texar isso não. Não. Se texar aqui, tudo bem. E agora, ali. E a vida. Aqui há a la boa, um kit que possesar. E aí, vamos lá. O que é que é isso? Estou a fazer live pro YouTube? Estou a fazer live pro YouTube. Tá bem, vamos assistir a água. Não. Deixa eu ver. E aí, amém. Esquece. A ver se fala é que já que vem. Ahn? Eu acho que não consigo. Não, mas... Acho que não consigo. Não, mas... Não, mas... Não, mas... É aqui. Eu tô... O que é isso? Você está com isso? Você está com isso? Agora que eu estou com isso? O que é que está acontecendo? E aí 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 A fortnite E ele tem E não é E aí E aí Olha que legal Posso te mostrar agora? Não, mas não queres ver isso Não, era só para mostrar ao meu canal O que é que ele está a fazer? Puxa lá Ele está a fazer donation E aí 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 O que é isso? Eu não me atendi Atendi, atendi Eu ouvi também Eu ouvi também alguma merda Olha O que é isso? O que é isso? Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero falar Quero ficar contigo Não quero Olha, atrás Você é estúpida para mim, eu não fui com meus amigos Eu não fui com elas, não sei Eu vou te dar uma preocupação Olha aí Chaco Hoje Ainda não põe a mamãe Você está pronta Guarante A quinta Ouça Que eu vou te dar uma família Estou mudando uma camada Tem um pouco Comentário Tudo, e aí, contigo Olha, agora é lindo Já mandei, agora é tico-lhe a morte Também, já, mas Olha, diz-me só, a qualidade está boa aí É só me é um passagem Não tem nada a fazer Não tem nada a fazer Está aqui um gajo Sim Óbvio Já tá bom, obrigada Ok, já estou vendo Vou dar o olho da tempestade O olho da tempestade O que há? Ei, grande pata Que eu fui agora Esquece, mas fui mesmo O que há? Fui grande pata Deixa-me comer um gajo Ó com blanches Ó com blanches, com blanches Estamos só por aqui É, já estamos só Não tem nada a fazer É, já estamos só É, já estamos só É, já estamos só Não tem nada a fazer Opa, então como é que é escrito? Vou fazer like? Não, não, não. Fale like, coma-te por baixo mais. Está a me ouvir? Laitinho, sabes que está atrás de um tirinho direto para o Youtube? Está a gente a ouvir-te? Falei. Falei. Beleza. Falei. Falei. Os gaios aqui, vamos. Cala, está a dormir. Cala, está a dormir. Cala, está a dormir. La que deixaste. Rola um pouco Para vim dar uma arma aqui alguém Por esta arma Tem aqui gajo Como que é o gato? Como que é a arma? Eu te amo não 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 Só que não andam novos raros, não sei, digam aí nos comentários. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? 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 E olha só isso aqui na capacidade Mas tem medo de mim? WTF? Ah tá easy morto E olha só Eu paro isso Mas eu também Nem Ficou aquela casa agora O garoto, antes de parar com uma coisa O garoto era tipo girava para o mar Rolando bolando, rolando bolando 40 minutos que eu estou em live Se a gente está lá, o garoto Ahaha, não sei de onde está o gajo Viste o foguete vinho? Lógas vai aparecer ali se calhar Morrer Tchum! Como é que isso é possível? Oh, estava um gajo por trás de mim Oh, claro Na execução Fica Fica Ficā Ficou E Não, não, não 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 Não, não Não, não, não 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 Não, 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 não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Vá IDENES Com Fio Não, não, não E aí não vais conseguir Não, não Não, não Não, não Não, não O que é que queres que eu te faça? Sou indo aqui e indo para a cama da Mariana ou assim Não tenho culpa Por que é que eu deixo sempre para trás? Depois eu também ao cabo de mim Não sei se é importado ou não Tais mamá, tiro Eu gosto de apanhar O que tem aí? Tampou que a casa já espero Ah, está cá Está aí, está aí, um coelho Ah, está aí, está aí Oh, não é? Não, não é? Oh, não. Não é? Ui! Hum. Não me ouve o que não. Oh. Qual? Qual? Ah. Vamos lá. Oh, não. 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 Oh, não.